E aí pessoal beleza aqui Fernando Braseiro e hoje vamos conhecer o joguinho peguei meio que nas indicações dos parceiros, Arrow Flash, quem curte as séries da DC vai achar, olha o Arrow e o The Flash, não é muito mais complicado do que isso, é um jogo de navezinha, vocês se preparem para o desastre e para mortes, se vocês gostam de ver minha falta de habilidade estão no jogo certo, ele tem uma, ele é de navezinha mas ele fica, parece um robôzinho, olha ele dá uma, ele muda de forma, eita pomba, até que estou durando vivo, vai pegando, ai caramba, vai pegando os tirinhos e vai ficando diferente, olha, quem diria por enquanto até achei que já ia morrer, geralmente na primeira leva de naves eu já vou para o saco, olha ali rapaz, eu não sei se eles voltam depois para me torturar, me ferram, sai, 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 valeu, não sei se fiz alguma coisa mesmo, olha ali rapaz, matei até um bonequinho que eu achei que, ah, ah, não, ah consegui, valeu, falei demais, faltou desganado, não vou uma balinha, pega, 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 é um escudo, ah se fosse um escudo seria um, ah, ó, durou o escudinho pelo menos algumas ali ó, eu atirei, eu achei que ia morrer pra esses bonecos, então to meio dano, aqui é na jogada cagada, nosso assunto é jogo de tiro de aviãozinho aqui, parece que meu escudinho ta acabando, ta ficando vermelho, vamos ver se eu posso ir acumulando tiros, ó matei aquele robôzinho, não sei se era pra matar já agora, se morreu de verdade, não tinha saído, claro esse céu é meio que infinito aqui né, mas ainda não é um dos mais difíceis, comparado a alguns que eu já joguei que não durava nenhum brinquedo, ai rapaz, out of danger, me largou lá pra cima, então algo de errado não ta certo, eita lá vem, lá vem, que isso rapaz, é que que isso, ta caindo porta aviões da shield, um satélite, sei lá que raio é isso, ta, ih rapaz, virou um tsunami, eita deu ruim, eu não sei se aquilo lá era dos meus amigos, ou a base dos meus inimigos, enquanto eu tiro com o escudo ta suave, eu não sei se ta acumulando mesmo, porque eu não to vendo diferença nenhuma com elas nos tiros, a acabou meu escudo, aaaaa, tava até boa com meu escudo, haha, tava tão bom, ai boneco, a bom que, aaa, queria falar com aquela navezinha que tava me acompanhando ela tava tomando uns tiros mas já se foi o disco oaduooow Morre capirota, capirota do espaço eita ah não ahhh não game over já ta game over Meu deus se aqui eu tenho que botar dentro ahhh não eu tenho que botar dentro isso Puta... Estou te esgrilando Vamos tentar mais uma vez Eu não sei se... Ai tem essa forma de robozinho Não sei se muda alguma coisa na hora dos tiros Joguei o tempo todo com a forma de nave Será que ele só altera pra ser raios em laranja pro raios em azul? Até agora o melhor poderzinho foi o escudo Ai Não sei se deu Ah meu deus eu tinha um especialzinho alguma coisa ali Parece que virou tipo um Kamehameha Fiquei tão focado nos tiros que me esqueci de explorar Ah os outros botões Eu acho que aquilo ali era o especialzinho de Kamehameha Ah então vamos cuidar Vamos ver que está tomando ruim Vou apertar Se fosse no Pokémon era o giga impacto Não escudo E de escudo Se fosse em inglês devia ser o S né De shield O robôzinho que... Ah tá Achei que o robôzinho que estava me acompanhando ali não estava atacando Nossa mas aqui não tem arrego né Morreu as vidinhas e é game over Tá louco Tá louco Esse tipo de comportamento não é pra mim rapaz E acabou meu escudo já Eita lasqueira Já viu A gente faz a primeira jogadia Bem bonita Pra na segunda só fazer fiasco Aí Sai pra lá rapaz sai pra lá A aaaah não Aaaaah não Aaaaah não Aaaaaaa não Aaaaah não eu não usei morrer, agora já tô com zero vidro, agora vai cair aquele bagulhete, aquele sotélite, seja lá o que for. Tá, tivemos a animaçãozinha, caiu aquele bagulhete, eu vou chamar ele bagulhete, enquanto ainda tiver alguma vida, ah meu deus, ó, s de, não, s de, se foi, o boi com a corda. Tentar mais uma vez, vamos tentar mais uma vez, pra gente tentar conhecer um pouquinho demais depois daquele martelo, será que ele na forma de aviãozinho ele também tem um especial? Ah não, o especialzinho na forma de nave é muito melhor, ah, ele solta uma rajada gigantesca lá, o outro robozinho lá, fica se achando porque parece um heróizinho lá, super mecha, ah, a navezinha dessa vez é bem melhor, ela literalmente patrola tudo que tem na frente, boa, já podemos planejar alguma coisa, ai meu deus, essas boas ali, esse estirinho, esse é meio valorido, se eu enxergue direito, é o ar e a escudo, ai rapaz, esses adversários aqui não tem muita conversa, mas já chega, dá um tirinho em vaso, mas pelo menos atira um pouco, tem jogos de nave assim, que vem tanto tiro, mas tanto tiro, que eu não dou conta nem de saber onde é que tá vindo o tiro, esse escudinho ele aguenta uns 2, 3 tirinho, já me hipotrege um pouco, é umas vidas que eu não perco, ai, bom, eu ia dizer que o céu é infinito, a gente pode, na verdade, não tem muito que voar, se tu tá ali acima das nuvens, tu vai voando, literalmente vai ser isso aqui, vai voar umas nuvens infinitas, ai, ah rapaz, duas avizinhas, ae, ah droga, ah moleque doido, o a, pelo que eu vi, ele é o especialzinho que eu consigo fazerzinho, tudo no YouTube, ah, vamos emparelhar aqui, ai, fica assim, as nuvens em cima e embaixo, olha ali, rapaz, agora a gente consegue fazer um, ah, não, ai, agora começou a melhor organização, agora vai vir aquela animação de novo, eu tô com muita vida, tô com duas vidas, tô com quadro especial, a tendência é boa, a tendência é o desastre, nunca dá certo mesmo jogo de nave, só vem, deixa cair ali o, o satélite, ou seja, o lock fork e raio de traco, não é a terceira vez que ele cai, não é verdade, tá mal pilotado, dai as nuvens abrem, a nuvem, a gente não sabe se a nuvem era pra ser o mar, não, enfim, caiu, até que eu tô com duas, duas, duas navizinhas me ajudando ali, ia ter mal, olha ali rapaz, meu tirinho ficou do, acabou o meu escudo, maldição, se eu tomar um tiro agora já era, ai, vamos aproveitar e deixar bem, bem alinhado assim, que o que vier vai tomar tiro rapaz, ai, mais um especialzinho, eu tenho que me ligar que eu não posso morrer antes de usar esse especial, porque, senão ele perde isso, ai não, rapaz, agora fluiu, por que eu não peguei as duas navizinhas auxiliar antes, o tirinho já tá fazendo onda ali rapaz, vocês tão ouvindo, clac, 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 ai, isso ai é satisfação rapaz, esse barulho é satisfação, é meu controlinho, wireless, USB, Bluetooth, sem fio, olha ali rapaz, barbaridade, agora vocês tão lascado na minha, até mesmo na visita com esse tirinho que parece um, sabe, parece um esperma voando, ah, tipo, é, ali ó, ah, vou ganhar mais um especialzinho, ah não, ficou, parou no 5, peraí que eu tô muito amontoado, vai vir algum boss, alguma coisa, credo? Ah, moleque, cariquei dois especial, sobrou um ainda, sobrou uma vida, nossa, passei de fase, voltei pra minha base, ganhei 10 mil, na classe, agora vamos pro segundo estágio, que rima a sua podre, bom, tá, eu não quero que tu vire robôzinho, eu gosto que tu fique na vizinha, eita lasqueira, ah não, perdi o bagulete, putz, é, bom, enfim, game over, bom, pessoal, se vocês querem que eu jogue a segunda fase, por favor, deixem nos comentários ai, muito importante pra dar aquela força, agradeço demais, já falei demais, e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho